Senhoras e senhores, apresento-lhes a primeira vez que eu consegui wipar um squad inteiro sozinho. O que aconteceu? Eu sabia que os meliantes estavam aí na frente, os quatro. Eles levaram dois da minha equipe e eu sabia também que eu tava sozinho. E eu meio que já tinha aceitado minha morte. Mas não pensem nem por um momento que eu ia deixar de tentar, porque o importante é tentar. Fica aí também a lição pra quem quer melhorar nesse jogo. Tente. Se você não tentar, você nunca vai conseguir. Subi a escada e peguei curva. Reparei que eles deram uma recuada, provavelmente pra passar a placa e recarregar a arma. Depois de derrubar o primeiro, eu vi pelo mapa que tinha um ruxando em mim. Meti um fake run nele. Derrubando o segundo, eu vi que tinha um terceiro ruxando em mim. E eu já me preparei pra recebê-lo. O quarto, coitado, era um gordão verde. Ficou onde estava. E eu fui pra cima, né? Nossa, carinha de pauzinho, velho. Matreta, tem pauzinho. Toma cuidado, deixa ele ficar perto não. Ah, levei o time! Pois é.